Ela olhou pra mim, num jeito meio estranho de se olhar Ela olhou pra mim, não podia te mirar Ela pensou assim Quanto você confia em poder em mim? Nove de gravidade, oito de sensitivo, dez de sensibilidade Dez de sensibilidade Quanto você confia em mim? Quanto você confia em mim? Quanto você confia em mim? Beijo de língua, beijo no coração Eu sou o neném, eu sou o neném Eu sou o neném Eu sou o neném Eu sou o neném Beijo, beijo, beijo Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Amizade é a música da amizade. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.